Por que que a gente gosta tanto de ver coisa sendo esmagada nessa prensa hidráulica? Por quê? O que que causa dentro da gente? Pra gente ter curiosidade de clicar toda vez que a gente vê essas thumbnails. Ou sou só eu? Não, não sou só eu. Porque o outro vídeo que a gente tem disso tem 10 milhões de views. Que? 10 milhões. Onde eu mostro essas prensas hidráulicas. A galera gosta, cara. Isso remete, sei lá, a um instinto primitivo que a gente tem de destruir coisas. Por exemplo, o meu sonho é um dia alguém chegar pra mim e falar... Felipe, eu comprei essa casa pra você destruir com uma marreta. Esse é o meu sonho. Imagina você pegar uma marreta e poder quebrar tudo. Tipo, pá, pá, sair quebrando tudo. Mas enfim, é um sonho muito caro e não rola. Mas... Comprar a casa do Alex. Pô, mas é sacanagem, né? Ele vai morar onde? Pô, não dá pra quebrar a casa de alguém que mora na casa, Bruno. Só que dá pra gente se deliciar vendo aqui os vídeos de coisas sendo esmagadas. Pela prensa hidráulica que causa 100 toneladas de peso. E já adianto a vocês que a produção me avisou que tem uma coisa no vídeo de hoje que resiste a prensa hidráulica de 100 toneladas. Ahn! Resiste a prensa, não esmaga. Vamos descobrir o que que é. Mas só se você se inscrever no canal. Se você não estiver inscrito, nunca mais vai ter vídeo de prensa hidráulica aqui. Se você quer que tenha mais vídeos aqui pra você saciar essa tua curiosidade, essa tua vontade de ver, se inscreve. E deixa seu like no vídeo, mas principalmente se inscreve. E se você for de São Paulo... Alô, São Paulo! Por que que eu virei cantor de escola de samba? Eu não sei. A hora é essa! Tá um pouquinho agudo. Tem que ser mais... Alô, São Paulo! A hora é essa! Eu não consigo, cara. Por isso que a música da Copa é tão ruim. Porque a voz era pra ser uma voz grave ali. Eu já canto mal. Ainda me boto pra cantar fora do meu tom. Mas é bom que você tocou nesse assunto. Não é não. É sim, porque a gente tava vendo esses dias, a música do fim de ano dos irmãos Neto, rebuliço, curtidinha, foi tudo maravilhoso. Por que que eu parei de cantar, né? É, porque vocês pediram. Não, mas a música da Copa é muito ruim. As outras são legais. As outras são legais. Vocês querem que eu volte a cantar, então? Vocês querem que eu cante outra música? Vocês decidem! Deixa aí nos comentários, se inscreve, que aí eu vou saber pra eu fazer outra música, que de repente eu faço outra paródia. Quem sabe? Bom, vamos lá. São Paulo, dia 23 de dezembro, vai ter o show de Natal dos Irmãos Neto. Vai ser imperdível no Allianz Parque. Pra você garantir seu ingresso, o link tá na descrição, tá bom? 23 de dezembro, é pra família toda, pra todas as idades. Pode ir se você tiver 1 ano de idade, pode ir se você tiver 99 anos de idade. Vamos lá. Começando nosso vídeo de prensas hidráulicas hoje, com uma melancia. Porque, por incrível que pareça, a gente não viu melancia no vídeo de 10 milhões da prensa hidráulica. Resiste, eu sei que resiste. Resiste? Resiste. Você acha que é a melancia que vai segurar a prensa hidráulica? Sim, por causa do caroço. Ah, tá. O caroço cria uma infraestrutura, né, Bruno? É. Que aí ele impede que a prensa hidráulica... Vamos lá. Vamos ver essa melancia. Vai me dar um... Vai me dar um... Eu fico querendo comprar a prensa hidráulica. Eu também, mano. Eu queria ter uma prensa hidráulica dessa em casa. Agora, o problema é resistir a tentação de, tipo, botar o dedo, tá ligado? Botar a mão. Não, mas isso ninguém vai fazer, né, Felipe? Eu espero que não, né? Eu espero. Felipe, compra uma. Que aí eu faço vídeos e ganho view. Não, Bruno. Eu, hein. Aí tu reage aos meus vídeos. Bruno! Vamos lá. Melancia, valendo. Até que tá resistindo bem, hein. Tá resistindo bem. Caramba, mano! Essa casca de melancia é feita de titânio? Que? Eu acho que é o caroço. Caraca, velho! Aeeeeee! Abriu! Oê! Abriu, abriu! Ela abriu um rachado, né? Pá! É, ela abre de uma vez só, né? É, eu achei que ia estourar. Eu também achei que fosse voar melancia pra todo lado. Que nem naquele vídeo que a gente fez dos elásticos na melancia, lembra? No canal Irmãos Neto. Bota o trechinho. Mas não acabou, não, mano. Não! 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 Vamos lá! Tadinha da melancia, gente. Caraca aí, mas ela resistiu legal, hein. Ela resistiu maneiro, hein. Agora cata aí se faz suco! Ah, eu teria lambido tudo dali. Eu sei, Bruno. Por isso que a gente não pode ter um negócio desse. Você ia contaminar o negócio com a sua saliva. Ai, Felipe. Aí, resistiu? Legal, olha só, cara. Foi só um buraco mesmo que abriu, porque o resto ela ficou inteirinha, mano. Não, ela não resistiu, né, Felipe. Ela simplesmente... A massa da melancia é maior do que o ponto de pressão da prensa hidráulica. Caraca, da onde que saiu e urgiu isso? Sai e urgiu. Da onde que saiu e urgiu disso? Meu Deus. Eu, eu, mas eu fiquei impressionado. Eu achei a melancia bastante resistente, entendeu? Eu achei bem maneiro. Vamos pro próximo, então. Melancia, luz. Como é que fala no videogame? Quando tá, tipo, tchapapapá, aí o outro ganha. Game over. Não. K.O. O que que é K.O.? Knockout. É knockout mesmo? Ai, que sem graça. Esse cara aqui é morto? Sei lá, achei que K.O. fosse alguma coisa mais a ver, né, pô. É a música da Pablo Vittarro. É a música da Pablo Vittarro. Vamos pro próximo, galera. Vamos lá. O próximo vai ser um relógio digital. Vai parar o tempo. É. É isso. Vai quebrar o relógio, aí a Terra vai parar de girar. Ah, se bem que tem gente que acredita que a Terra não gira, né? É, ela é plana. Tipo, o... aquele Olavo de Carvalho. Ele acha que é o Sol que gira em torno da Terra e a Terra fica parada. É sério. Ah, mas ele também tem uns 2.700 anos, né? Ele tem 2.700 anos? Ah, tá indicando ministro aí, pô. Vamos lá. Vamos ver o relógio digital. Por que que ele acendeu? Por que que ele acendeu quando a prensa hidráulica encostou? Será que tem um alarme? Se prensas hidráulicas encostarem, a gente acende. E olha só, mudou pra 74 horas e 39 minutos. Ih, é verdade, Bruno. Olha só, ele mudou o tempo, hein. Tava 14h35, foi pra 74 e 39. Tá aí, ó, a denúncia pra vocês. Por que que o tempo passa rápido? Caraca, não quebrou ainda a tela, mano. Não parou de aparecer. Agora... ainda tá exibindo! Ainda tá exibindo. Que isso? Agora, apagou. Agora acho que não tá mais exibindo nada, né? Agora acho que ele vai ficar um tempo sem exibir nada. Mano, o vidro não quebrou. Alguém faz iPhone com tela disso? Alguém me explica? Olha só, ficou inteirinho. E o vidro tá lá, inteiro. Tudo amassado, quebrado, e o vidro inteiro. Isso aqui, ó, você assopra, ele quebra. Vidro de iPhone, amigo, eu não sei qual é o material. Eu acho que o material é vidro de iPhone. É um componente da natureza que eles descobriram, entendeu? Que eles descobriram que é só encostar, que quebra. Aí eles falam, mas é excelente pra gente fazer iPhone. E aí foram feitos os iPhones com isso. Não, é bom que eles botam tão caro, tão caro, que vale mais a pena se comprar outro. Esse é maravilhoso, né? A Apple, eu falo aqui, né? Eu sou um grande crítico e grande amante da Apple. Porque eu tenho tudo da Apple, só que eu odeio a Apple. Porque é tudo muito caro, é tudo... Você não pode trocar nenhuma peça, é tudo muito rigoroso. E eles fazem isso, tipo, quebrou a tela. Aí você vai... Por favor, queria trocar a tela? Claro, é 8 mil reais. Quanto é que é outro iPhone? É 6. Faz sentido, tem toda a lógica. Mas relógio digital não sobreviveu. A prensa hidráulica de 100 toneladas. Vamos para o próximo. Agora vamos ver a prensa hidráulica contra Tic Tac. Caraca. O que? O que vai acontecer? Bruno, não vai aparecer um macaco dançando. Então, assim, não dá para também ficar... Ô meu Deus, o que será que vai ocorrer? Não, cara, mas é um Tic Tac rosa com verde. Será que vai sair a escola da mangueira daí? Vamos lá, vamos ver. Começou, começou. Eu tô. Ué? Não tô surpreso. Eu tô. Pra mim o negócio é quebrar, não ia se dobrar todo, mano. Você já tentou quebrar a caixinha de Tic Tac? Não, eu sou normal. Caraca, Felipe, você nunca comeu o Tic Tac depois de comordendo a caixinha? Caraca. Nunca cheguei nesse grau de fome, Bruno. Nunca. Olha lá, olha lá, olha lá. Não quebrou, mano. Que plástico é esse que faz a caixinha de Tic Tac? Tic Tac, não quebra! Parece que a gente tá fazendo propaganda, né? Imagina, o Tic Tac pagou pra eu falar o quão resistente é a caixinha. Vem cá, e o que que tá acontecendo com o Tic Tac dentro? Vai sair um bolo. Olha, não quebra! Não quebra! Olha lá, agora foi. Não quebrou a caixinha e virou uma maci... Virou slime. Virou slime Tic Tac, ó. Você que queria saber como é que faz um slime de Tic Tac, tá aí. Podia ser o título do vídeo. Não, porque a gente já tem um título muito forte. Ah, entendi. Droga. Slime de Tic Tac. Oh, meu Deus. Faltam três. O que será que vai resistir a prensa hidráulica? Ao ponto de ter que parar, senão a prensa vai quebrar. O que será? Tããããã! Próximo! Será que vai ser essa bola anti-estresse? Não, não. É, acho que não. Não dá nem pra criar suspense, né? Essa é aquela bolinha de apertar, gente, só que essa tem luzinha que fica piscando. E... Que? Isso é um olho. É um olho, Bruno. Mas não é de verdade, tá? É só de brinquedo. E eu sempre quis saber o que tem dentro dessas bolinhas que você aperta e vai... O que que tem dentro, mano? Eu não tô falando da que a gente inventou aqui! Eu tô falando dessas que vende no Coiso! Vamo ver. Caraca, isso é muito coisa de rave, né? É. Lá vai, lá vai, lá vai... I. 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 Vai estourar ou não vai estourar? Vai estourar ou não vai estourar? Caraca! Vai estourar ou não vai? Não vai, não. Não vai, não. Ai, ai, ai. Ai, que nervoso. Mano, não estourou. Que que aconteceu? Ai, estourou. Estou... Estourou quando abriu. Peraí, estourou quando tava voltando? Qual o sentido disso? É água dentro, tem líquido. Tem um líquido. Eu sempre achei que ele fosse maciço. Eu também. De um, de uma geleca. Bruno, por que que estourou depois que tava abrindo? Até aqui tá tranquilo. Sim. Botou toda a pressão do mundo. Agora vamo voltar. Por quê? Deixa eu ver onde que estourou. Ó. Estourou saindo! Eu acho que já tinha... Eu já sei o que aconteceu. Não sabe não. Ele já tinha estourado. Isso é você que tá dizendo. É sério, Felipe. Olha lá, estourou mesmo. É aguinha mesmo, cara. Olha lá. Uma aguinha nojenta, mano. Eu sempre achei que fosse uma geleca maciça. Isso deve dar mosquito da dengue, Bruno. Aí dentro? Dá água parada. Como é que eles entram? Não fica parada, a gente fica fazendo massagem. Ah, é verdade, a gente fica apertando. Tem que ficar apertando pra sempre pra não dar dengue. Tua mão tá amarela, tu peidou. Vamo pro próximo. O próximo, agora sim. O que será que vai ser? Dezenas de pedaços de vidro. Vai quebrar tudo. Será que vai resistir a prensa de 100 toneladas? Hã? 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 Vamo ver. Pode resistir, mas eu acho que vai quebrar a maioria. Vamo ver, Bruno. Vamo descobrir. Valendo! Não quebra. É impressionante. Várias lâminas de vidro criam uma força tão espalhada que o ponto de pressão ali da prensa não é suficiente pra quebrar. E você vê que ela começa a fazer barulho, ó. Ela começa a se esganiçar a prensa, ó. Ó o barulho. Ó o barulho que ela vai fazer, a prensa. Ela fica... E não quebra. Só que há um recurso, caso não quebrem. Vamo ver. Ele adiciona uma bola de metal. Ou vidro. Sei lá, o que que é isso? É, uma bolinha de gude. Um bolão de gude. Um bolão de gude. E aí você muda o ponto de pressão. Ao invés de ficar espalhado, fica só ali. Esse é o que resiste ou tem outro? Já resistiu. Mas tem outro? Vai ter outro, vai ter outro. Ah! Mas olha aí o que acontece quando você bota essa bolona de gudona. Não adiantou muito. Agora sim! Agora sim uma bola de metal. E aí o resultado é... Aí quebra tudo. Por que que eu sinto prazer vendo isso, gente? Por quê? É gostosinho. Agora o que que ele fez com esse vidro todo? Sei lá, Bruno! Botou em cima do muro. Isso! Pra pegar ladrão, né? Ficar aqueles pedaços espetados pra cima, assim. É isso mesmo. E agora chegamos. A grande cena desse vídeo. Sim, era aquilo que tava na thumbnail. O que resiste a 100 toneladas de pressão da prensa hidráulica é papel. Ahn? Pa... Péu! Por quê, Deus? Por quê? Quer ver? Vamos ver. Nada feito. Nada feito. Não rasgou um papel. Um! Mano, a gente viu esse troço quebrar moeda. É verdade. Moedas em cima da outra. Tudo! Papel, não? Começa a fazer iPhone de papel, então. Mas eu acho, Felipe, que é porque o papel é maleável. E aí a pressão não fica... Ele tenta de tudo. Olha só. Bota uma coisa de metal ali pra ver se muda o ponto de pressão. E o papel, ó. Mano, o papel é muito sinistro. O papel é a coisa mais sinistra da natureza. Olha aí. É por isso que aquele negócio lá fez lá casa de papel. É isso. Porque é feita de papel. Olha lá. Ele mudou o ponto de pressão agora pra ficar bem pequenininho. Nada. Nada! Agora começou a cortar alguns, ó. O que que aconteceu? O que que aconteceu que o negócio saiu voando? Vai as bolinha, vai as bolinha pra ver se agora vai. Agora vai! Agora vai! A prensa não aguenta. Ela tem que parar, senão vai pifar o negócio. O papel é o vencedor da prensa hidráulica. Tá de parabéns, papel. A partir de hoje, toda vez que eu ouvir um papel, eu vou dar parabéns pra ele. Porque ele merece. Tá ali, ó. É porque era árvore. Por isso que é resistente. Era árvore. É por isso que fizeram aquela música em homenagem a ele. Qual? Então a gente fica por aqui, né? Agora triste. Tava feliz, mas agora tá triste com essa piada. Se inscreve no canal. Deixa seu like, mas principalmente se inscreve. E galera de São Paulo, 23 de dezembro, no Allianz Parque. Oportunidade única de assistir ao show de Natal dos irmãos Neto. É pra família inteira. Você pode levar toda a sua família que vai ser muito divertido. O link pra comprar ingresso tá aqui na descrição. Um beijo. Tchau!